A maioria das pessoas não está vivendo e precisa começar a viver urgentemente. Essa questão da ansiedade é uma coisa que me incomodava muito, especialmente com situações que eu não tinha como resolver, mas só que elas me causavam ansiedade da mesma forma. Por não se entender e não se conhecer, muitos ficam sobrevivendo, se esforçando para manter uma aparência de que está tudo bem e de que está feliz. Hoje eu estou feliz por dentro. Antes, às vezes quem me via falava, essa menina é feliz, mas era uma felicidade que estava só externa. Já outros vivem acelerados para não olhar para os próprios problemas e assim não ter que resolvê-los. Eu achava que eu não era ansioso. Para mim era o estresse do momento. Não estava nem no momento, eu vivia correndo muito. É como se meu cérebro estivesse ligado no 220. A boa notícia é que estamos aqui para te ajudar a começar a viver de verdade e deixar de ser vítima das suas circunstâncias. Não importa a sua idade. Estar com você durante 36 anos e não se conhecer, né? Descobrir as suas fraquezas é essencial, porque você pode se fortalecer. Agora, quando você não sabe quais são os seus pontos fracos, você sempre vai ser fraca. Sejam bem-vindos ao nosso curso Comece a Viver. Então, para iniciar, vamos fazer aqui alguns acordos e alguns alinhamentos. O primeiro deles, traga papel e caneta. É muito importante você fazer anotações dos pontos-chave que nós falamos aqui, que é aquilo que vai fazer diferença para você começar a aplicar na sua vida. Vamos ter alguns conteúdos aqui que vão ser como uma virada de chave, como o Romildo costuma dizer. Então, imagina a chave entrando ali e virando. Perceba como isso pode afetar a sua vida. Então, anote as viradas de chaves que vão fazer a diferença para você. O segundo alinhamento é o compromisso. Compromisso com quem? Com a Jaqueline? Com o Romildo? Não. Compromisso com você mesmo. Com a sua vida. Aliás, como é que está a sua vida? Está boa? Está do jeito que você queria? Provavelmente não. Então, se não está, o que você tem que fazer? Se comprometer de agora em diante, fazer os resultados, fazer a sua vida acontecer. Ou seja, começar a viver de verdade. O terceiro alinhamento é... É, não seja o tipo de pessoa que foge da dor. Sim. Eu vou falar algumas coisas aqui que pode ser que te incomode. Pode ser que você sinta um certo desconforto com o que eu estou falando. Então, se isso acontecer, entenda que as minhas palavras, o conteúdo que eu estou falando é para você. Por isso que você sentiu um certo incômodo, um certo desconforto. Então, se esforce para ficar, para assistir todo o conteúdo. Se esforce para entender o porquê que as minhas palavras, o que eu estou falando, estão te causando desconforto. Fique até o final desse vídeo e do curso inteiro que você vai ver o benefício de não fugir da dor. Agora sim. Já fizemos o nosso combinado. Então, podemos passar para o conteúdo. Por que você precisa começar a viver? No começo do vídeo, eu começo falando que as pessoas estão sobrevivendo. Em que sentido você está sobrevivendo? Ou em que sentido as pessoas estão sobrevivendo? Passar a vida com problemas emocionais, tomando medicamentos, sem dormir, com problemas no relacionamento com outros, dentro da família, ou problemas de relacionamento consigo mesmo, não é viver. É sobreviver. Gente, não é normal dormir apenas à base de medicamento. Não é normal a pessoa ter que se dopar, tomar drogas, para poder ficar, seguir a vida, para poder levantar, ir trabalhar, para poder lidar com as coisas do dia a dia. Isso não é normal. Por mais que isso esteja ficando cada vez comum, mas não é o normal. Existem alguns momentos da vida que talvez a gente precise de uma ajuda extra, como no caso de medicamento. uma ajuda para dormir. Mas isso não é para ser uma regra, é para ser exceção. Então, quando a pessoa passa muito tempo vivendo ou sobrevivendo à base de medicamento, precisando disso para dormir, que é uma função biológica normal de todo ser humano, tem alguma coisa errada. Então, sim, às vezes vai ser necessário, mas por um curto período de tempo. Muitos dos clientes chegam aqui até nós para fazer tratamento, depois de terem tentado várias alternativas, depois de passarem anos da sua vida se esforçando para manter uma aparência de que está bem, para tentar fingir que nada está acontecendo, ou até mesmo fazendo algumas coisas, mas não estavam tendo resultado. Ou seja, estavam sobrevivendo. E vamos combinar? Sobreviver é cansativo demais. Mas é muito cansativo passar a nossa vida no modo sobrevivência, lutando, se esforçando a cada dia para sair da cama, para enfrentar a vida, o trabalho, a família, lidar com os filhos. É muito cansativo estar sobrevivendo. Então, a proposta que a gente quer aqui com esse curso é ensinar a você, é mostrar que existe uma outra opção. Viver. A gente sabe que temos dificuldades, temos desafios ao longo da vida, mas a gente pode ter uma qualidade de vida melhor quando a gente entende como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, e quando a gente entende a importância de cuidado emocional, que é algo que fica negligenciado por muitos, e por muitos anos. Muitos anos negligenciando a questão emocional. Então, aí vai sobrecarregando, sobrecarregando, e a vida começa a só passar. A vida não vai sendo vivida. A vida vai sendo uma carga, um fardo. Só que a vida não é para ser um fardo. A vida é para ser uma dádiva. A vida é para ser uma coisa boa, um presente. E o que a gente faz com uma dádiva? Como é que a gente usa esse presente? Essa é a questão. É o que a gente vai ajudar você aqui nesse conteúdo. A entender e encarar a sua vida como algo benéfico, como uma dádiva, como um presente de fato. Outro motivo que você tem para começar a viver é porque a sua vida não desrespeita só você. Tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Tem a ver com pessoas que talvez dependam de você. A sua vida afeta as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vê muitos casos de família sendo desfragmentada, de famílias ficando desfuncional porque algum membro da família está sobrevivendo. O que vai ser dessa família se alguém ali, se o pai ou a mãe está apenas sobrevivendo? Como é que vai ficar os filhos? Como é que fica o cônjuge dessa pessoa? Então, viver não tem a ver só com você. Outras pessoas também são afetadas quando a gente está no modo de sobrevivência. E uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês nesse curso é que a dor é inevitável. Todo ser humano vai passar por algum tipo de dor na vida. Não tem como a gente evitar isso. Mas permanecer sofrendo, ficar em sofrimento é opcional. Só que precisa saber como sair desse sofrimento. Precisa saber como faz para continuar vivendo, apesar das coisas ruins, das circunstâncias ruins. Para assim quebrar esse ciclo de repetição, de dor, sofrimento, dor, sofrimento. Então, fica aqui nesse vídeo. Acompanhe o conteúdo que você vai aprender a como viver de verdade. E aí, já se identificou? Conseguiu perceber se você está vivendo ou está sobrevivendo? Ou conhece alguém que está passando por esses mesmos ciclos aqui que a gente está falando? Conhece alguém que está vivendo ou que está sobrevivendo, melhor dizendo? Você conhece pessoas, amigos, parentes? Identifica alguém da sua própria família que está nesse estado que a gente está comentando aqui? Se ainda não identificou, vamos lá. Vamos tentar mais um pouquinho. Como é que você acordou hoje? Como é que você está se sentindo? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você teve aquele aperto, aquela angústia aqui no peito? Qual foi a última vez que você segurou aqui o nó na garganta, né? Travando, prendendo. Isso aconteceu com você com frequência? Está acontecendo repetidamente? Ou você está ignorando todos esses sinais de que isso está acontecendo com você? Repare. Só pelas respostas que você der a essas perguntas aqui que eu fiz, dá para você saber o porquê que você precisa começar a viver. Porquê que precisa fazer alguma coisa? Algum movimento? Então, eu quero dizer aqui para você. Explicar. O porquê que você está só sobrevivendo se for o seu caso. o porquê a maioria das pessoas está apenas no modo sobrevivência. Isso tem a ver com o que a gente chama de estar vivendo no piloto automático. O que é piloto automático? Significa tudo aquilo que eu faço sem perceber, sem me dar conta de que estou fazendo. É automático, como o nome diz. Existem coisas que... Existem inúmeras coisas que a gente faz no piloto automático. E está tudo bem. O piloto automático não é ruim, não, gente. Ele é necessário. Vamos aqui exemplificar. Algo que você faz no piloto automático. Você provavelmente acorda e faz as mesmas coisas sempre. Levanta da cama, provavelmente com o mesmo pé, do mesmo lado. Ou vai ao banheiro, ou vai direto para a cozinha tomar um copo d'água. Ou alguns já acordam, viram para o lado, já pegam o remédio que está na mesinha de cabeceira. Está no automático. Outro exemplo de piloto automático é quando você se prepara para tirar a carta de motorista. No começo, você tem que estar atenta a tudo que está acontecendo. Você precisa passar aqui na cabeça, você precisa pensar, olha, vou apertar isso aqui agora, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. No começo, é você utilizando todos os seus sentidos assim, de maneira consciente, para aprender. porque ainda é novo para você. Mas com o tempo, se você está dirigindo há muito tempo, como é que é agora dirigir para você? Você tem que ficar concentrada, pensando, eu vou girar aqui agora, eu vou apertar aqui agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Você não precisa. Está automático. Ou seja, está no piloto automático. Você não precisa se preocupar com o próximo passo, o que você vai fazer. Você faz naturalmente, como se tivesse feito sempre, a vida toda. Por que isso? Isso, aquela repetição, aquele hábito, com a prática de você praticando todo dia, todo dia, todo dia, o seu sistema automatizou, colocou no automático. Meio que, para você não ter que se preocupar mais com isso, já que é algo que você vai fazer muitas e muitas vezes, já está programado. Então, ao entrar no carro, você sabe exatamente o que tem que fazer, que está no automático. Então, isso que é o piloto automático. Não é ruim estar no piloto automático. A questão é, o que é que está no piloto automático? A maneira como você acorda de manhã, dependendo do seu ritual, pode ser ruim, pode ser prejudicial. Ou então, dirigir. É ruim você estar no piloto automático? Não. Te poupa tempo, te poupa, te deixa concentrado em outros assuntos que precisa se concentrar, atento a outras coisas, além de onde é que está a sua mão, onde é que você vai fazer isso, aquilo. Então, tem o ponto bom, positivo, e tem o ponto ruim e negativo de estar no piloto automático. Quando você deixa a sua vida fluir ou seguir no piloto automático, é ruim. Você precisa identificar que coisas estão no piloto automático, que coisas devem estar no piloto automático, e que coisas devem estar aqui na sua atenção. Devem estar aqui em primeiro plano, não acontecendo lá nos bastidores. A questão emocional, por exemplo, é algo que precisa estar aqui no seu controle, na sua vista, digamos assim. Não pode estar no piloto automático. Porque se você está em um ciclo de dor, sofrimento, dor, sofrimento, significa que você está no piloto automático. Talvez a sua mente tenha automatizado esse ciclo de dor e sofrimento. Mas, Jaqueline, como assim? Está dizendo que eu gosto de sentir dor? Não, não estou dizendo isso. Só que, de tanto você ficar nesse ciclo, acontecia um problema, acontecia uma situação, você não resolvia, você só ignorava ou engolia aquela situação, isso se repetia. De novo. De novo. De novo. O que a sua mente entendeu? Ah, é assim que se resolve as coisas. Vamos colocar no piloto automático. Quando alguém nos aborrecer, quando alguém falar alguma coisa com a gente, vamos já colocar isso aqui no piloto automático, porque a gente já sabe como agir. A gente não vai resolver, a gente vai engolir, a gente vai fingir que nada está acontecendo, eu vou ignorar a dor emocional. Então, a gente já coloca no automático para a gente não ter que se preocupar com isso. Então, é desse jeito assim que as nossas dores podem ser automatizadas. E aí, lá na frente, você não precisa se preocupar com isso. Aconteceu algo similar de novo, você já vai para o mesmo ciclo. Dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, sofrimento. Então, sim, as suas dores podem estar no piloto automático, porque já há tantos anos que você faz isso, e olha, gente, é sem perceber. Eu passei a minha vida, boa parte dela, no piloto automático, de maneira negativa, nessa questão emocional, repetindo esse ciclo doloroso, dor, sofrimento, dor, sofrimento. A minha resposta ao que estava acontecendo comigo era automática, não era pensada. E eu achava, viu, que eu estava pensando e raciocinando, só que não estava, não. Estava apenas seguindo esse ciclo, esse fluxo de repetição. Tá, Jaqueline, eu entendi, você está falando para mim seu piloto automático, mas como é que isso funciona? Como é que eu faço para mudar esse meu piloto automático? Para isso, você precisa entender como sua mente funciona. Na verdade, você precisa entender o que é a sua mente, né? Começa por aí. Então, bora lá. Você quer um curso? Então, o curso significa que eu vou passar conteúdo, conhecimento para você. Então, vamos falar sobre a sua mente. O que é a mente? Para que ela serve? Então, eu quero que você entenda que a sua mente, ela é diferente do seu cérebro. Eu sei que provavelmente, quando eu estou falando mente, a gente já pensa naquela massa cinzenta, né? No cérebro, aquele órgão. Mas o cérebro é só um órgão. Aquela massa cinzenta. Esse cérebro, ele funciona. E para ele funcionar, existem algumas funções ali. Para ficar mais fácil de entender, eu vou usar a analogia do computador ou do celular. O computador, aquela casquinha que você pega, que você toca, ele é como se fosse o cérebro. Ele é físico, ele é palpável, você pode ver e tocar. Só que para esse computador ou esse celular funcionar, ele precisa de um software, ou sejam programas de computador ou do celular para fazer com que esses equipamentos funcionem. Só que você não vê o software. Você não vê esses programas. É tudo invisível. Mas eles estão lá. São eles que fazem o computador funcionar. A mesma coisa é o nosso cérebro. A nossa mente é o software. É o programa que faz o nosso cérebro funcionar. Se eu tirar a mente do processo, fica só uma casquinha física ali, só o órgão físico, que não vai fazer muita coisa sem aquele programa. Do mesmo jeito que o seu computador ou o seu celular não vai funcionar se não tiver um programa, se não tiver o software para dar a configuração, para dar o formato ou a característica daquele produto. Então, o nosso cérebro é assim, a nossa mente é assim. Então, quando eu falar aqui e usar o termo mente, significa o seu processamento de dados, digamos assim. Aquilo que faz a sua massa cinzenta funcionar. Então, eu dei o exemplo de que você está no piloto automático significa que a sua mente, ou seja, o software, já programou a questão para ficar no automático. Porque você fez muitas e muitas vezes, então ela entendeu sua mente é extremamente inteligente e você é inteligente. A sua mente é extremamente inteligente, ela entendeu o processo de repetição, então vamos automatizar para sobrar mais tempo para outras coisas. E um detalhe sobre a sua mente, ela não vai fazer a triagem se aquilo que está sendo colocado no piloto automático é bom ou ruim. Ela não vai fazer essa escolha. E eu vou explicar para você por que ela não vai fazer essa escolha. Então, assim, a sua mente não vai fazer a triagem do que é se aquilo que está no piloto automático é bom ou ruim. E eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque esse é um conteúdo mais profundo que os clientes da mentoria que passam aqui pela gente, eles passam por esse conteúdo. Mas entenda que a sua mente não vai fazer a triagem de que aquilo que está sendo colocado no piloto automático é para o seu prejuízo ou para o seu benefício. Ela só vai programar aquilo que você fizer muitas e muitas e muitas vezes. Então, este piloto automático, gente, é o que pode estar travando a sua vida. Este piloto automático é o que pode estar fazendo você estar sobrevivendo todos esses anos em dor e em sofrimento. Agora, se pergunta, quando foi que você entrou no piloto automático? Quando foi que a sua vida começou a travar? Quando foi que você começou a apresentar problemas emocionais, problemas de sono, problemas de relacionamento? Quando foi que você deixou de ter uma vida funcional do jeito correto? Porque funcionar à base de medicamento não é funcional. Funcionar à base de dor, levantar da cama, se obrigar, se arrastando aí a trabalhar e a viver no meio de pessoas com uma dor lacerante aqui no peito não é funcional. É sobrevivência. Então, quando foi que isso começou a acontecer com você? Isso é fundamental para a gente entender o processo e reverter para que você saia desse piloto automático. Talvez você não saiba a resposta para essa pergunta. Quando foi que isso tudo começou? Mas eu sei a resposta. E se você quiser saber essa resposta, você vai acompanhar esse curso aqui até o final. Amanhã, no mesmo horário, você vai estar aqui para assistir esse curso e descobrir quando foi que tudo começou. e mais ainda, como você faz? O que você pode fazer para sair desse ciclo de dor e sofrimento? Para sair desse piloto automático que está te causando prejuízo? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Fala para mim o que você achou. O que fez sentido para você? Já começou a perceber algumas viradas-chave? E a gente se vê amanhã às nove e meia.